quadro vai pesado vai pesado no meio deu pra esquerda esquerda bora 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 vai vai me bloqueia põe hipnose tem que ser ligeira bora ali tá sim Nossa Vou dar confuse Será que... Vaza, vaza, vaza Vaza pesado Você tá louco Dark leva a põeогulha e vê se deu Não, vê se deu primeiro É, vamos ver, vamos ver Deixa eu ver ver se deu Caramba, essa vez eu dei o 5 certinho Esse f*** é um taurico Nossa, man Caraca Quero ver subir o XP o 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